Agora, vamos de informações, gente? A Prefeitura de Três Lagoas iniciou a construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas. As unidades habitacionais foram orçadas em mais de 4 milhões de reais e serão executadas no prazo de 450 dias, de acordo com o contrato. Em parceria com a AGEAB, Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura deu início à construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas. As obras marcam as primeiras unidades habitacionais que serão construídas na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, com investimento total de 4 milhões e 200 mil reais. A empreiteira Moraes Ferreira Incorporação Imobiliária foi contratada para executar as obras que devem ser concluídas em até 450 dias. Para concorrer a essas 50 casas que começaram a ser construídas, as famílias precisam estar cadastradas no Departamento Municipal de Habitação. De acordo com a Prefeitura, todas as famílias que fizeram cadastro até o final de 2022 estão aptas a concorrer a essas casas. Entretanto, elas precisam preencher alguns critérios para ter direito ao benefício. Ainda segundo a Prefeitura, o projeto prevê critérios de seleção transparentes para os beneficiários, como tempo de residência no município, renda familiar, número de filhos em idade escolar, entre outros, para priorizar as famílias com maiores necessidades. Idosos e pessoas com deficiência que utilizam medicamentos de alto custo terão dispensa total do pagamento das prestações, com 5% das unidades reservadas para idosos e 5% para pessoas com deficiência. Os demais beneficiários pagarão uma contraprestação ao município, correspondente a 10% do salário vigente por 5 anos, com descontos progressivos até o total autorizado. De acordo com o advogado do Movimento de Luta por Moradia em Três Lagoas, Lucas Bocato, o déficit habitacional em Três Lagoas é grande e, por isso, a Prefeitura precisa investir mais na construção de unidades habitacionais. O advogado cita como exemplo as duas ocupações, uma em área pública e outra em particular, justamente por falta de moradia na cidade. Tanto é que o nosso déficit habitacional hoje, com base no cadastro habitacional, é 10 mil famílias, que não tem para onde, ou moram de aluguel, ou moram em casas compartilhadas, ou moram em kitnets, de toda forma precária muitas vezes. E a ocupação São João não é diferente. A gente sabe que tem outra ocupação, que é a ocupação Guanabara. Então, o cenário hoje, por si só, mostra que a Prefeitura não está com a razão dentro do processo, porque existe um problema social a ser enfrentado, mas não enfrentado com truculência nem com bala de borracha. É abaixar a cabeça e ouvir as pessoas, as famílias, os movimentos que estão clamando por essas políticas públicas de habitação. no município. Além do projeto no Jardim das Violetas, a Prefeitura vai construir mais 192 unidades habitacionais do bairro Vila Piloto, com formato de aparatamentos. A empresa Fage Negócios Imobiliários venceu o processo licitatório para essa etapa, mas ainda não foram divulgados os prazos de início e conclusão das obras, nem os critérios de seleção das famílias que poderão ser contempladas. A empresa Fage Negócios Imobiliários